Bom dia! Nós estamos em Itapuá e à nossa frente essa imagem magnífica da Baía de Babiponga, conhecida como Baía de São Francisco. E hoje nós teremos como guia de pesca o experiente Milton. Milton, onde nós vamos pescar hoje? Hoje nós vamos para o Mar Azul. E qual tipo de peixe ou pesca que nós iremos praticar? Na parte da manhã agora nós vamos experimentar os dourados na isca artificial. Onde tinha bastante, estava assim chegando muito próximo ao barco. Um cardumado. Um cardumado. Não são muito grandes esses dourados, porque o cardume é dourado pequeno, médio. E depois durante o dia peixe porco e a tarde pescada. Vamos fazer uma pesca bem variada. Então com o Milton você tem várias surpresas. E o que ele está falando agora provavelmente vai se concretizar. Por quê? Ele vivencia o pesqueiro. Você está todo dia na água, né Milton? É, ontem nós pescamos lá no mesmo lugar e pescamos bem. De todas as vezes que nós viemos para cá, acho que uma vez falhou, só que deu uma inversão térmica, foi a pesca da Baía da Garopa. Da Garopa não conseguimos pescar. Mas o restante sempre com muitos peixes e muitas emoções. Então nós vamos pescar com o experiente guia profissional de pesca, o Milton, o mais conhecido na região sul, tanto pelo seu profissionalismo, também como a quantidade de peixe que os turistas que vêm aqui e os clientes deles vêm sempre levam bastante peixe. E também teremos como companhia o nosso top fisherman, o Hélio Zanella, e dois pescadores convidados que conhecem muito dessa pesca, principalmente com iscas artificiais. Muitas emoções, porque o dourado é um peixe muito violento. Briga muito. Vamos para a lida então? Vamos para a lida. Vamos lá então. Muitas emoções, porque o dourado é um peixe muito grande. Muitas emoções, porque o dourado é um peixe muito grande. Muitas emoções, porque o dourado é um peixe muito grande. Uma hora de navegação, largamos a poita e meia hora arremessando as iscas artificiais. Nada lhe apareceu dourado Então a opção, enquanto o peixe não encosta É nós começarmos a pescaria Usando uiscas de fundo, né Milton? É, vamos começar O camarão aí, a lula, né? Aqui você falou que é um chiqueiro também, né? É, tem muito peixe porco Tem bastante peixe porco, então nós vamos começar pescando no chiqueiro Vamos tentar pegar alguns peixes porcos Eu já montei meu equipamentinho, né? Ó, material leve Uma varinha aí de 25 libras 20 libras É uma chumbada de 80 a 100 gramas E dois anzóis Esse aqui é o anzol relise Número 6 a número 8, né? Do mar o cego seria o número 16, né? O ideal é 16 E o que nós usamos como uísca? Camarão Camarão sem casca Passa aqui e retorna Também não precisa muita frescura não, gente Porque aqui quando o bicho bate é violento Larga tudo, Milton, lá no fundo Toca no fundo E vem achando a profundidade que ele tá Agora, agora sim chegou no fundo Vamos deixar 29 metros, esperar um pouquinho O que que é? Porco? Olha, rapaz O Hélio largou a vara dele, foi lá ajeitar alguma coisa Tomar uma Coca-Cola O Milton chegou perto E já pegou um bichinho Manchou, lá Tem muito funho, né, Renan? Aham Já tem Uma possibilidade, hein? Olha aqui, ó Tá estressado? Venha pescar com o Milton Venha pegar o linguado lixa Olha aí Se você não conhece O que que é? Passaram o facão nesse peixe? Só veio a metade? Só metade Só metade Vou mostrar com detalhe esse peixe Pra você que não conhece Linguado lixa Olha aqui, gatinho Olha que ele engoliu Olha o tipo do alicate Não tá usando o WD, Milton? O que que tá acontecendo com você? Se eu não passar o WD Mostrar esse alicate pra vocês Aí o que que vai acontecer com ele Pra você que não conhece Esse aqui é o linguado lixa Ele tem os dois olhos no lado só E no outro lado Ele é liso Muitos chamam Comparam esse peixe com uma santinha, né? Mas é uma delícia de comer Só que esse aqui é filhote ou joaduto? É, esse peixe não quer Não cresce, viu? É joaduto E é bom de comer, né? É bom Pode soltar Que esse aí ainda tem vida Esse é Que mais tem? Ele não inchou Não machucou nada, né? Olha, o olho aqui Interessante, né? A outra parte Parece que foi cortado no meio Mas é assim mesmo, gente É um peixe que fica na areia E ele se camufla na areia Você pode ver que o fundo É dessa cor aqui Vamos soltar ele pra vida Vai lá Foi pra vida, caboclo E tá aqui o primeiro bicho Não, o segundo, né? Que o Milton pegou o linguado Eu acho que é o linguadinho também Vamos ver Peixe pequeno Camarãozinho Anchoveta Anchova, né ou não? Ah não É um carapicu aqui, ó O que é isso? É um escrivão Ah, escrivão Aqui, escrivãozinho Meu primeiro peixinho E aqui, aquilo que eu falei Sempre você tem surpresa Já viu escrivão desse tamanho? Esse aqui já não é escrivão Mas é delegado Vamos tirar uma foto dele aqui É, até aqui fora tem esse peixinho Vai pra vida, caboclo Não quero você Eu quero peixe porco Tem dourado Só metade do que tinha antes Aqui já tá bom Não tá dentro de tudo, não Ó, eu estou pescando de fundo Com dois rapazes pequenos Olha aqui, ó Vira o dourado aqui, ó Olha o dourado lá Na água Olha o quanto dourado, gente Olha ali Olha cardume ali, ó Nossa Olha quanto dourado Coisa linda Coisa linda O cardume chegou O cardume chegou de dourado Olha, olha, olha Olha o que eu te falei Que eu queria só metade Do que tinha ontem Vim o reino Aham Fiz tudo Ah, não tem isca na roda Bateu minha isca O que eu sou, mano? Trabalha rápido Aqui eles batem Pega com o camarão também? Pega O hélio tá arremessando a isca Os dourados tão passeando aqui E não querem entrar Automaticamente coloquei Uma isca conhecida Como o jumping jig Atrás da isca do hélio de monte Parece que o tuco naré Vindo atrás, né? Ele não pega Muito peixe, mas não pega Olha, eu vou trabalhar rápido O jumping jig Já bateu Bateu no jumping É a alternativa Vamos ver quem pega O primeiro dourado Levantar Olha que coisa linda, gente Parece um tuco naré Vindo atrás Vai, vamos, gente Vamos trabalhar as iscas de superfície Aqui não pode ter moleza Olha aqui eles vêm no lado, gente Que espetáculo da natureza Olha aqui, ó No lado, ó Trabalha lento Trabalha devagar Eles vêm atrás E não pegam Olha só Olha lá Que coisa malinda Nossa Os pais passam no aquário E os peixes não querem pegar Nas iscas Já jogamos até moranguinho Com nata Nada Bata aí, ó Olha aí Tô com engorda Guarda aí, ó Tô com engorda E aí 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 Vamos comer quando tiver azul. O dourado atrás, olha. Olha aqui atrás da minha isca, gente. Olha que bonito. Veio atrás da minha isca. E douradinhos de quilo, dois quilos. Olha, eu vou trabalhar isso e vamos ver se ele vem atrás. Olha eles na lona lá, ó. O Milton largou uma lona para eles ficarem na sombra. Olha ali. Fica na lona lá, Luiz, que você vai pegar eles. Olha ali, ó. Eles passam debaixo da lona, ó. Que coisa mais linda! Não, não, continua. Olha ali, tá vendo eles passando na lona lá, lá, lá? Olha que espetáculo. Nem que não pegue peixe, isso já valeu. Olha lá. Essa cena já valeu. Viu que coisa linda? Tá vendo eles esfregando na lona? É, tirando. Isso aí, cara, eles tiram o rabo para fora, ó. Tirando os para-vitas, né? Tá vendo eles pulando lá? Tchau, 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 tchau. E aí, que coisa linda! Ai, que coisa linda! Como um pulo, é um atentado. Pegou no camarão, Hélio? Não, eu peguei no jiguinho. No jiga? Coisa linda. Olha quantos tem embaixo. O jumping jig da Moura, ó. 30 gramas? Ou 15? Não, não foi no jumping, era no penach. Ah, no penachinho, ó. Pegou lá. Ah, que briga, esse peixe aqui é brincadeira. Ah, não. Isso aí é o espetáculo que ele proporciona. Douradinho, assim, de 1,5 kg, 2 kg. Mas sensacional o pulo dele, hein? Começou a ficar azul, ó. Olha como ficaram mais azuis dourados quando pegou o Renat. Sim. Olha só, gente. Toma a linha mesmo. O Milton estava explicando o seguinte, que o dourado está verde. Não madureceu ainda, não é isso? Ele fica na cor verde e não ataca. É, quando ele está verde, você vê na água, como vocês viram nas imagens, ele está na cor verde, ele não ataca. A partir do momento que ele começar a azular, daí eles começam a atacar. É o mimetismo que ele sofre, né? Olha lá. E o Hélio está brigando com o bichinho lá. E para levantar o caboclo, ele vai pular de novo quando chegar em cima. Olha, gente, ele toma a linha mesmo. Bem como trazer. E agora é o seguinte, ele está encachorrado. Eu vou tentar colocar também o jumping jig na Moura, o 15 gramas, para ver se eu pego outro. Olha lá ele, ó. Como é lindo na água, gente. Olha os outros do lado. Oi, que coisa mais linda. E geralmente ele é amarelo. Deixa eu ver os outros assim, tudo atrás, ó. Olha esse meu outro ali, se eu pego outro. Olha os outros do cardume, consegue esquivar o cardume? Consegue, tá lá. Vamos segurar aqui. Vai levantando um pouco e ele sobe. Olha lá o cardume. Olha o cardume, tudo atrás, ó. Disputa agora alimentar. E tá? E o bicho, né? Milton, nunca vi uma coisa assim do dourado Eu já vi Eu nunca vi Eu vejo todo dia Todo dia você vê isso Todo dia esse sofrimento com eles Você vê o dourado vem e não pega Não pega Daqui a pouco como eles azulam, ficam bem azuis e começam a pegar feito louco Mas isso acontece no dia mesmo Acontece Dentro do dia eles trocam de cor e começam a comer Impressionante A gente conta, ninguém acredita que vem 100, 200 peixes em volta do bairro que não cai no azol E um peixe violento desses E vocês jogaram sardinha, camarão, daí o Hélio conseguiu pegar um jiguezinho Só largar, não precisa nem arremessar isso, deixa ficar amarelo Estou largando a sardinha naquela risa de boia que nós fizemos Bem lá pra trás pra tentar pegar o maior Porque eles não se misturam né Os cardumes Quando o maior chega, os pequenos se arrancam Olha o cardume de sardinha aqui gente, está aqui na frente Está vendo o manjubinha? Ó, manjubinha aqui pequenininha É isso que eles estão comendo Eles estão pegando Eles começam a acercar o manjubinha Está vendo lá, fervendo lá em cima? Ferveu, ó Estão acabando com as manjubinhas Joga lá, Sandro Olha lá Estão se denunciando Está muito longe, eles vêm aqui perto Estão atacando o cardume de manjubinha Se eu conseguir acertar a isca lá é meio peixe Impressionante o que tem de dourado aqui E não pega Eles estão comendo pequenos peixinhos Ali eles Ó, se matando ali ó Ó, se matando Olha se pega na caída Ele se manda Está lá Ele sai daí Boiou na isca, ele boiou Aparece a isca de que você está puxando e vem de boiado E não entra Eu nunca vi uma coisa dessa Já viu, Helio? Não, isso aqui pra mim é novo Eu estava contando pra vocês o que acontece todo dia comigo O Milton falou isso Eu falei, ah, esses caras não sabem pescar Olha lá Lá lá, Fred dos pulos lá Lá lá, Lá 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 L